Bom dia com alegria e hoje o sol brilhando que nessa Centro-América chove todo dia e chove toda hora É isso aí, estou em Honduras, nas estradas das Honduras Parando aí nos postos de abastecimento, olhando as marcas das motos Vi moto Yamaha, vi muita Suzuki, vi muita moto chinesa também E muita moto fabricação aqui de Centro-América Eu só não vi um modelo Infelizmente esse modelo aqui em Honduras está desse jeito Fazer o que, hein? A Honda está quebrada aqui em Honduras A Honda é um excelente fabricante de moto Uma marca consolidada no mundo inteiro, principalmente no Brasil Mas em Honduras Quebrada Honda Expedição Alaska, diretamente das estradas de Honduras, Centro-América Para o Brasil Dê-se Bê-eu Tchau Obrigado.